O meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Não entendi, de novo eu fechando esse bar Tá fogando a saudade de um querosene Assim ó! Um lado pro outro, pro um lado pro outro Quem tá na Arga das Tratas é o Botoneiro! Agora eu estou ao lado da grande atração da noite A dupla Zé Neto e Cristiano Eu estou ao lado da grande atração da noite Maldito sentimento que nunca se acaba Pega aí! Zé Neto e Cristiano O beijão desse gol Abraçando as garrafas Solidão é companheira desse escapaca E quando você não volta Eu estou ao lado da grande atração Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Tchau, tchau.